Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o meu último vídeo aí do RetroGamer Cara, agora mais uma comunidade pra me odiar, eu quero que por favor alguém enumere todas as comunidades que já me odeiam aqui no YouTube Que agora a gente tem mais a comunidade do RetroGamer Mas antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal Pô, Baltar, você humilha todas as comunidades, você vem pedir pra que os caras se inscrevam no canal? Sim, cara, na humildade, se inscreva no canal, tenta entender o propósito aqui do canal, que é não ter propósito nenhum A gente vai ter o nosso sorteio aí no dia 1º, faltam 16 dias pro nosso sorteio Então não deixa de participar, cara, você vai ganhar um PC Gamer, caso você ganhe Que você vai poder jogar, além dos RetroGames, você vai poder jogar todos os jogos da atualidade em 1440p com tudo no máximo, beleza? Então entra no link aí, que vai estar na descrição, no primeiro comentário fixado Não deixa de participar, porque a partir de R$1, você pode ganhar Quem comprar mais tickets, ganha R$1.000,00 e o segundo comprar mais tickets, ganha R$500,00, beleza? No dia da live, que a gente vai fazer o sorteio, a partir das 11 horas, vai ser fechado quem comprou mais tickets E o prêmio vai ser dado ali na hora, beleza? 11 horas, acabou, fechou Mas o sorteio, a gente vai ficar ali até a galera falar Tá, sorteio, sorteio, sorteio Querido e estimado telespectador Venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar Arrepiante taxinha do amor Então pessoal, vamos lá Eu fiz um reaction aí da Retrocon Que eu nem sabia o que que era Eu tinha uma ligeira ideia assim Pô, Retrocon, pô, deve ser uma parada de computadores retro De jogos retro, alguma coisa assim E sim, era, a gente assistiu o vídeo do grande BR Pra poder fazer a reaction desse grande evento Só que o vídeo do BR, ele não falava da Retrocon Ele falava do BR Que o BR saiu pra comer pizza com o Cogu E depois passou neutrox no cabelo do Cogu E foi enrolando o cabelo do Cogu E brincou de quiz com o Cogu Mas na hora de levar alguém pra dormir na casa dos pais dele Ele levou outro cara Ou seja, bom, tirem as conclusões que vocês quiserem O fato é que o vídeo do BR não falou sobre a Retrocon Falou só sobre o BR Que ele deu autógrafo, pegou o game dos caras Roubou o game do cara, do coroa lá E, bom, eu não soube o que aconteceu lá no evento Eu acho todos esses eventos, cara, chatíssimos Sério mesmo Eu acho que todos esses eventos já perderam o propósito de existir Que não seja você sair com seus amigos E, sei lá, ter um dia diferente Esses eventos como o Gamescom, Brascom Essas p*** que tem aqui no Brasil Eu acho tudo uma merda, cara Primeiro que não tem nada novo ali Segundo que tudo que tem ali já apareceu na internet e no YouTube Terceiro que é cheio pra c*** Quarto Que p*** o nego vai ficar em cima de mim Repórter, câmera, todo mundo querendo tirar foto Mulherada E eu não gosto, né Eu sou um cara muito tranquilo Então eu não vou a esses eventos Eu acho muito chato É um trabalho do c*** Pra ir pra aquela p*** P*** cheio pra c*** P***, tu vai no banheiro Os caras vão ficar querendo Sabe como é que é banheiro cheio de otaku Então não gosto de evento Acho chato pra c*** Mas não tem as pessoas que gostam Ok Agora um evento de retro game Talvez até seja mais legal do que um evento atual Porque você vai ver coisas ali que você não tá acostumado a ver Hoje em dia os jogos que são atuais P***, você tem acesso a tudo facilmente Quando é um retro game você tem que baixar o emulador, né E ali você vai ver coisas que Pra mim o mais interessante é você ver No caso a história dos videogames Isso é uma coisa que eu acho bem bacana O único canal que eu assisto disso É o canal do Aperte Start Pra mim é um dos melhores canais que tem aí no YouTube, né É o melhor canal que tem Não é bem um canal de retro games, né É um canal que fala de história de videogame Fala das coisas atuais Eu acho que o Ed faz um trabalho sensacional É um dos canais aí que eu sou até membro do canal lá Há bastante tempo E ele também é membro aqui no canal Então pra você ir lá e ver consoles e tal Assim, algumas coisas antigas Eu acho bacana Tipo o Museu da Informática, né Eu já fui em alguns lugares assim E é bem bacana Agora, crítica que eu fiz em relação ao lance do retro game É que, p***, cara Eu não acredito que youtuber Que fica comprando Ó, o cara, pra mim o cara é retro game de respeito Vamos lá O que é o retro game de respeito? O cara teve um Atari quando era criança O que o cara fez? Guardou Aí depois o cara teve um Nintendinho Pô, jogou tudo ali O que ele fez? Guardou tudo Aí depois o cara teve um Master System Jogou, guardou tudo Depois o cara teve um Turbo Graphics Sei lá, conseguiu do Japão Tio que viajou pro Japão Tio que era Otaku Trouxe, jogou, guardou tudo O cara teve o Super Nintendo Jogou, guardou Aí o cara vai Playstation 1, Playstation 2 Saturno, Nintendo 64 3DO O cara vai tendo aquilo ali Vai juntando A carreira dele Não um cara que depois que ficou P***, rico pra c*** Agora eu não tenho mais em que gastar Vou comprar um 3DO Pra mim da Sunil E vou botar aqui atrás no meu quarto E nunca vou ligar aquela p*** Só pra inventar Então pra mim isso aí Se o cara não vai jogar aquela p*** ali Sei lá Cada um faz o que quiser da vida, né? Mas eu acho que a maioria dessas pessoas Ficam nessa p***, de retro game P***, vou comprar aqui um jogo do Xbox 360 Vai jogar, cara? Você vai jogar? Tudo bem P***, faz o que você quiser O dinheiro é teu Eu comecei no videogame Lá na época do Nintendinho Depois eu vim ter acesso ao Atari E no Atari eu gostava de jogar muita coisa Pitfall Heavy Rage Jogos que eu Enduro O jogo que eu mais gostava Era do boxe Que eu pensava que eram duas aranhas Que lutavam boxe Mas na verdade eram duas pessoas Aquele ali é um dos melhores jogos de boxe Que tem até hoje Só que nem por isso Eu vou pegar aquela p*** pra jogar Porque p*** não me diverte mais Ou se me divertir Vai me divertir por 10 minutos 5 minutos Então Retro game é uma coisa Que eu não tenho o menor interesse E qualquer coisa retro Que eu tenha que ver Eu vejo no YouTube E caso eu queira jogar Alguma coisa retro Que muito provavelmente Eu não farei Eu até fiz há pouco tempo atrás Ainda nem fazia canal no YouTube Mas eu jogava Mega Man De vez em quando Mega Man Eu gostava muito do Mega Man 3 Principalmente Mega Man, Baltar O que você acha do Mega Man? Joguei todos Zerei todos Igual o Mago Aí do Mega Man X Eu acho muito pior Do que o Mega Man normal Achava muito fácil Mas também joguei todos Zerei todos Até ficar 3D E ficar horrível Só que eu não tenho mais interesse Por exemplo Quando eu vejo o Mega Man novo Eu acho que ele é muito melhor Embora os caras tenham Zoado ali Algumas coisas Como você poder Comprar vida toda hora Eu achei isso aí zoado Matei 3 inimigos O jogo não salvou Fiquei F*** é difícil pra c*** Então quando eu vejo Por exemplo ali Um Castle of Losing Que era um jogo Que eu achava sensacional Um dos melhores jogos Que eu joguei até hoje É um jogo antigo É um jogo retro É um jogo que mexeu muito comigo Quackshot também Era um jogo absurdo Eu falo assim P*** por que que o Filha da p*** Não refaz um jogo desse Esse cara O que que falta Pra esses caras refazer A p*** do jogo Eu acharia maneiro Se tivesse aquela ferramenta Da NVIDIA Que tá remasterizando os jogos Pegar lá no quackshot Remasteriza a parada E quando você vai jogar Esses jogos Tirando a música Ali alguns jogos Que são muito bonitinhos Como por exemplo Os da Disney Os controles São ruins O gráfico Às vezes É muito feio Eu não tenho vontade De jogar aquilo ali Não tenho Tem muitos jogos assim Que eu tenho curiosidade Mas que eu já tirei Minha curiosidade Que eram jogos Inzeráveis Quando eu era criança Como por exemplo Predador P*** você jogou Predador no Nintendinho Cara É impossível Quando eu fui ver No Youtube É impossível mesmo Aquela p*** Uma criança Não conseguia zerar Aquela merda lá A gente chegava Sei lá Na terceira ou quarta fase Aquela p*** É muito difícil Battle Toddy também Que já virou um clássico De nenhum Que não consegue zerar Eu só conheci Duas pessoas que zeraram Não Uma zerou E a outra chegou No Último Inimigo A gente não tinha fita Tinha que devolver E também Cara Beetlejuice Era um jogo Impossível Você zerar aquela p*** Impossível E você vê aí na internet Algumas pessoas zerando Só que Eu não vou jogar Aquela p*** De novo Eu achava maneiríssimo Quando era pequeno Mas não tenho O menor interesse E não tenho problema nenhum Com quem Com quem gosta Dessa p*** A galera Às vezes Pega pela Nostalgia E as pessoas Só usam A nostalgia Dos outros Para poder Fingir As pessoas Fingem Que estão sendo Nostálgicas Muitas vezes Para vender um Minigame retro P*** Comprar aqui Um minigame retro P*** Compre um controle Para o teu Note 2 Ultra Que você vai rodar Todos os jogos Nessa p*** Embora também jogar Celular Seja coisa idiota Então eu fico vendo Nesses caras jogando Naquela p*** 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 Qualquer notebook Roda essa p*** Meu Deus do céu Tudo bem Tem umas paradinhas Que eu acho bacana Que é aqueles Pendrive sem fio Que tu bota E joga ali Mas eu não tenho interesse De jogar aquelas m*** Já joguei tudo Eu não quero jogar Nem jogo novo De novo Quanto mais jogo velho Então cara A crítica Era isso aí Nego faz as paradas Para aparecer Mas eu duvido 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 E o dó E nego perca tempo Jogando essas p*** Pode jogar até de onda Ah não Tem o meu canal Aqui no Youtube Vou jogar um aqui Um Predador Tem muitos canais Que fazem isso Que eu já vi Ok Maneiro O cara tem um desafio Porra cara Quando eu era pequeno Pitfall do Nintendinho Aquele jogo lá Era cabuloso Para mim Pitfall DuckTales Eu não entendia nada Achava absurdo Aquilo ali Parecia que eu estava Em outra dimensão Jogando aquelas paradas Então o cara tem um desafio E o cara pega lá E porra Faz o desafio Agora porra O cara que está sozinho Porra velho p*** Velho p*** Porra mulher enchendo o saco Filho É uma porrada de conta Para pagar Porra o cara vai pegar Joguinho para jogar Grádios Vai jogar Porra cara Não 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 Vai jogar o Mario lá O primeiro Mario Aquele que ele ficava pulando Na porra Porra não vai Ice Climber Porra não vai jogar Não vai jogar Então cara É isso que eu acho Não precisem me odiar O evento lá Ok Maneiro Mas Eu não tenho o menor interesse Em retro game Eu preciso Eu tenho necessidade Do que é novo Cara Eu quero ver Tipo assim O que eu já joguei Já joguei Eu posso até Tipo assim Filme Não vou ver o filme duas vezes A não ser que seja Titanic Os Fortunados se divertem O Grande Dragão Branco E Predador São os filmes Que eu vejo Mais de uma vez Que eu vejo sempre Quando passa Se não é isso Eu não tenho interesse Eu gostaria muito De ver os jogos Esses jogos refeitos Quando a galera Mostra esses jogos Pixel art Eu acho uma merda Eu acho uma merda Uma merda Uma merda Eu não sei se teve algum jogo Pixel art Que eu joguei Quando eu joguei aquele Ai cara Qual era o nome daquele joguinho Que era os três bonecos Em Greek Porra Eu acho muito mais legal Um gráfico daquele ali Tipo assim É uma mecânica antiga Né De um jogo de plataforma Que é meio Como se fosse um Vikings Ali né Da Blizzard Que a maioria Não sabe nem O que que é É como se fosse um Vikings com os gráficos atuais Eu acho aquilo ali Maneiríssimo Então se eu visse um Kart of Illusion Que aquele remake Ficou horrível Com os gráficos atuais Pô seria maneiríssimo Né O jogo lá do Mickey Fantasia Quackshot DuckTales Darkwing Duck Chico e Teco Era maneiríssimo Tinha que ter aquela maneirinha Tinha muito jogo maneiro Na época Só que hoje em dia Eu não vou pegar pra jogar de novo Eu não acho graça Agora se a ferramenta da NVIDIA Funcionasse nesses jogos Porra aí Ok Aí Aí já fica melhor Eu não consigo jogar mais jogo de Play 1 Né Talvez assim Quando um jogo é muito bom Muito bom Por exemplo O Final Fantasy 6 Né É um jogo que eu cheguei Muito perto do final Várias vezes E eu não Não cheguei a zerar O Chrono Trigger Também é um jogo Que eu cheguei muito próximo Do final Não cheguei a zerar Esses jogos assim Que são clássicos Que a gente sabe Que são muito bons Pô ok Dá até pra jogar Né Agora Não vou jogar Batman Forever de novo At War Jim Eu gostava muito desse jogo Da minhoquinha É muita coisa bacana aí Que eu gostaria de ver Pelo menos com os gráficos Melhorados Os controles Melhorados e tal E cara É isso É isso Eu só tenho necessidade Do que é novo Eu vi as coisas evoluindo Eu quero que as coisas Fiquem cada vez melhores E eu não acho graça Em ficar ali Até é bacana Assim Você vai ver Ah pô maneiro ali O jogo antigo Pô joguei pra c**** Isso aqui E você tem aquela Aquela sessão Nostálgica ali De ficar vendo os jogos Às vezes eu descubro Os jogos aqui Que eu não lembrava O nome como aquele Do cara do cabelo vermelho Que bure Eu jogava aquela Não lembrava o nome Tinha um jogo do PS1 Também de uma menininha Loura Que o jogo é só uma letra O nome Pô eu jogava no Play 1 Na época do meu primo E achava o jogo sensacional E não lembrava o nome do jogo A gente fez uma sessão lá E conseguiu Descobrir qual era o jogo É um sub que descobriu Qual era Então é bacana Agora eu não vou pegar E jogar aquela De novo Meu Deus do céu Meu vídeo cara Eu só tava brincando Cara O BR Tudo bem O vídeo do BR Só falou do BR O BR realmente Tava fazendo carinho Na cabeça do Kogu E levou um cara pra casa Uma p*** É só zoeira cara Vocês são muito chatos Maluco Vocês percebem Vocês não percebem Como vocês são chatos não Cara Vocês são muito chatos Cara Muito chatos Meu Deus do céu Como vocês são chatos Como é que vocês lidam Com as pessoas Aí no dia a dia Quando alguém fala Alguma coisa Que você não concorda Pô tu xinga Tu fica triste Tu fala besteira Tu fala que o cara tem vé Como é que vocês reagem Cara Pô vocês são muito estranhos Cara Vocês são muito estranhos Ó pessoal Era isso aí que eu tinha Pra falar sobre os Retro Games Eu até gostaria de fazer Assim os conteúdos Nostálgicos De jogos que eu joguei E gostei muito na época Só que eu não vou jogar De novo cara Não vou jogar de novo Porque não faz o menor sentido Você ficar jogando Numa televisão de tubo Nossa cara Eu adoro Ligar a minha TV de tubo Pô onde é que você arrumou Uma TV de tubo cara Aí eu comprei Uma no mercado livre Ah então pra mim Pra mim Ó o cara que é retro game Que guardou tudo A vida inteira Era uma criança gorda Lá que Pô juntava as paradas Que o padrinho Deu videogame Juntou tudo Ah tudo bem Agora faltou um Sei lá Um Odissei Pro cara O cara compra Faltou aqui o Odissei Pra minha coleção Beleza Esse cara tem o meu respeito Tecnológico Agora o cara Que começou a comprar Tudo agora Ah Pô vou comprar aqui Um Super Nintendo Vou comprar aqui Um Mega Drive Que não vai nem ligar Cara Eu não te respeito Como game retro Você não tem o meu respeito Como game retro Beleza Dorme com essa aí Pessoal Participem do sorteio Dia 1º de setembro Não deixa a gente participar Tamo junto a nós Um grande abraço Até a próxima Pui